Boa tarde, internacionalistas, disciplina de instituições internacionais, é aula número 7. Começamos, então, a partir de agora, a unidade 3, que trata sobre organizações internacionais de alcance global. Hoje temos a ilustre presença, a grande satisfação, o contato com o professor Lucas de Oliveira Paz, o prazer de conhecê-lo nesse ano 2022, fiz o convite e eu fico muito agradecido dele ter aceitado em poucas negociações. Bom, vou apresentar o professor Lucas de Oliveira Paz, ele é pesquisador sênior do Instituto Norueguês de Relações Internacionais, do MUPE, tem pós-doutorado no Conselho Europeu de Pesquisa do MUPE, é doutor em Política e Estudos Internacionais pela Universidade de Cambridge, possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 2013, e mestrado em Estudos Estratégicos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2016. O professor Lucas de Oliveira Paz possui ênfase de pesquisa em teoria de relações internacionais, principalmente em perspectivas relacionais, sub-hierarquias na política internacional. Professor Lucas, seja bem-vindo. Eu já vou começar aqui com algumas perguntas, antes de adentrar ao tema, explorar o tema que será tratado no encontro de hoje. Quantos anos você tem? Essa é a minha primeira pergunta, se você pode falar. A segunda pergunta... Por agimidade. Contar um pouco da sua trajetória. Começou lá na URGS, fez o doutorado em Cambridge, hoje é pesquisador sênior do Instituto Norueguês, provavelmente está em Osmo, e cinco horas a mais daqui do Brasil, do horário de Brasília. Interessante que já também aqui, publicamente, já te convido para participar de uma banca, que eu estou orientando no trabalho de uma aluna, que ela trata a respeito da política externa da Noruega. Interessante que já te convido para participar dessa banca. Imagina, suponho, que ela consiga concluir ainda nesse primeiro semestre de 2022. Eu perguntei a sua idade, falei a respeito da sua... Contar um pouco, compartilhar um pouco aqui com os alunos da sua trajetória, doutorado em Cambridge, agora pesquisador sênior no Osmo, na Noruega, no NUP. A aluna hoje escreveu um artigo hoje comigo, que eu publicava hoje no Diário de Santa Maria, essa aluna que eu vou te convidar para participar da banca. E a gente falou sobre a questão do modelo de educação norueguês. E a questão também de como a Noruega, de 1900 a 1950, conseguiu resolver muito das questões sociais, da disparidade. Era um país muito pobre em 1900, em relação aos países europeus, mas em 1950 já dá aquele salto de qualidade e hoje está entre os países com índice de desenvolvimento humano, entre os melhores. Então, obrigado, professor. Seja bem-vindo. A palavra é tua. Estou desligando aqui o microfone. Vou tentar ficar quietinho a partir de agora. Obrigado. Muito obrigado, Zé Renato. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela honra de me chamar de professor. Como tu sabe, estava na banca, era uma experiência com o professor bastante limitada. Então, eu agradeço, além da gentileza de me chamar de professor, a oportunidade de tentar conversar com os alunos da UFSM em um formato de aula, que eu vou tentar fazer de maneira mais conversacional possível, participativa, com os alunos. Eu, bom, comentando um pouco, em primeiro lugar, além de outra coisa, também parabéns para você e para a sua aluna e coautora pela publicação. Tenho curiosidade de ler e já aceito de antemão o convite, dado que eu talvez entre mais pelo ângulo da política externa do que pelo ângulo da Noruega, apesar de viver aqui, não é algo que eu tenho expertise em si. Mas, enfim, tenho o maior prazer em participar da banca, se eu puder contribuir. E, além disso, uma honra gigantesca conversar, ter essa primeira experiência de aula na UACM, onde eu tenho vários amigos que fizeram graduação aí ou que ensinaram, que ensinam aí. Então, eu acho, estou muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com vocês. Bom, respondendo as perguntas do José Renato, eu tenho recém-feitos 32 anos. E eu, como o José Renato comentou, eu comecei minha graduação na realidade, eu comecei minha graduação em História, em 2008, na URTS. E aí, mudei, fiz o festival de novo, fiz as relações internacionais, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tive uma experiência muito boa lá, sempre contei com o apoio de muitas oportunidades, tem as vantagens de ter uma época também onde eu tinha um pouco mais de oportunidade de iniciação científica, então eu tive a oportunidade de fazer a iniciação científica desde o começo da minha graduação, primeiro como voluntário, boa parte do tempo como voluntário, na realidade. E depois eu participei, depois eu fiz um intercâmbio na Universidade de Sevilha, pelo programa Erasmus, que tinha uma parceria com a URGS na época, o programa Erasmus da União Europeia, e logo em seguida eu fiz, eu voltei, eu fiz um, estudei inglês na Inglaterra, na Inglaterra, voltei e fiz um mestrado na URGS, então eu comecei, a partir do mestrado, por incentivo do meu orientador na época, o professor André Cunha, eu comecei a procurar opções de fazer pós-graduação no exterior, de fazer um doutorado especialmente no exterior, então eu apliquei para começar a mapear potenciais programas, eu tenho o prazer de conversar com vocês também depois sobre como ser estratégico em relação a isso, como lidar com as diferentes oportunidades que existem para fazer pós-graduação no exterior, eu acabei começando a fazer a pós-graduação na Universidade de Denver, nos Estados Unidos, e eu fiz um ano de curso lá, mas depois surgiu uma oportunidade de bolsa para eu continuar a minha doutorada na Universidade de Cambridge, então mudei para lá, onde eu estive por três anos, foi uma experiência fantástica, um departamento muito bom, tive a oportunidade de ser editor da Cambridge Review International Affairs, que é uma revista que pertence ao departamento, e o processo editorial dela é todo feito por estudantes de pós-graduação, supervisionado, claro, por um conselho editorial, mas foi uma oportunidade muito interessante, eu também tenho o maior prazer de conversar, né, sobre olhar um pouco o processo de publicação do lado, do outro lado do desk, como eles chamam, do balcão, e, então, no segundo ano do meu doutorado surgiu essa oportunidade de pós-doutorado aqui em Oso, pelo Conselho Europeu de Pesquisa, na qual eu apliquei, e vim para cá, onde eu estou até agora. Então, essa é um pouco a minha trajetória pessoal, em termos de pesquisa, eu sempre estudei teoria de relações internacionais, e a minha pesquisa foi sempre motivada um pouco de conectar debates teóricos das relações internacionais com temas que pareciam, que eram importantes para a gente entender processos contemporâneos, né, então, durante a minha graduação e no mestrado, na minha graduação especificamente a questão do tema das potências emergentes e como entender esse fenômeno dominou o meu interesse de pesquisa, acabou se materializando na minha pesquisa do TCC e do mestrado, a partir disso eu comecei a me interessar, né, como a própria noção de emergente traz uma ideia de romper com hierarquias internacionais, eu passei a me interessar por esse tema e a partir disso descobri uma literatura que vinha crescendo sobre, para tentar entender essas relações internacionais como estruturada por processos hierarquizados, e foi isso que me levou ao doutorado, onde eu acabei através de, eu vou discutir um pouco isso na nossa, na conversa, na parte posterior da conversa, onde as teorias relacionais se mostraram uma maneira interessante de entender hierarquia nas relações internacionais, especialmente conectado à questão de hegemonia e interação hegemônica. E acabou, e no meu projeto de pós-doutorado foi um projeto que eles chamam de, que é um projeto vinculado a um projeto específico, então ele é um projeto que já tinha, antes de eu aplicar, já tinha um, a aplicação era para um tema específico, que era justamente sobre hierarquia na governança de ecossistemas, né, com, então o projeto tem um foco operativo no qual, eu trabalho com a questão da governança da Amazônia e na interação global regional, que foi também um ângulo da minha tese de doutorado, que eu também posso conversar depois em mais detalhes. Então eu tentei correr aqui através da, através da pergunta, obrigado por essa pergunta, enfim, sempre fácil falar de autobiografia, todo mundo consegue falar disso, enfim, é isso. Fica à vontade, então, vamos, então, focar no tema do nosso encontro de hoje. Fica à vontade. Então tá, bom, mais uma vez, foi um prazer falar, estar falando com vocês aqui, conversar com vocês aqui hoje. Eu pensei, então, em discutir com vocês, especialmente na primeira metade da aula, um pouco refletindo na pesquisa, na minha experiência de pesquisa, mais do que em, deixa eu só abrir aqui que fechou, quando eu tive que reiniciar o meu computador que estava no som, fecharam todos os meus arquivos, só vou achar o arquivo da apresentação, só um segundo. Aqui, só vou compartilhar a tela. Então, todos conseguem ver? Conseguem ver os slides? Eu não estou vendo ninguém. Agora sim, agora sim, agora sim. Perfeito. Isso é muito prático. Então, a ideia da conversa de hoje seria discutir o discutir organizações internacionais com o objeto de pesquisa. Então, vocês devem ter tido expostos na aula uma série de questões definicionais, uma série de questões de como elas funcionam, então, eu achei que, deixei para o expert, que é o Renato e os seus convidados, que podem falar sobre isso um pouco mais, e trazer um pouco sobre a minha perspectiva de seria tentar entender como a gente pode entender conhecimentos internacionais do ponto de vista de pesquisa acadêmica, que é só, como vocês sabem, é só uma pequena parte da formação de vocês, mas eu achei que algum dia poderia contribuir um pouquinho mais. Então, o primeiro passo para a gente poder entender organizações internacionais como um objeto de pesquisa é entender o que a gente está falando. Eu tenho certeza que vocês tiveram várias discussões sobre o que é uma organização internacional, mas eu acho que para esse foco entender como pesquisar ela, um tipo de definição que permita um escopo de análise é importante. Então, a definição vigente na disciplina é um pouco a do Wallace & Singer, que faz parte, por exemplo, de uma base de dados chamada Correlate of War, que é a principal base de dados, não a melhor, mas a principal base de dados que se estomatiza informações no nível internacional, eu posso mandar o link depois, se não, posso divulgar o link depois, ela classifica organizações internacionais como instituições formais, ou seja, ela tem um tipo de constituição formal, normalmente um tratado, cujos membros são estados, pelo menos três, pode chamar de agregos bilaterais como organizações internacionais, mas normalmente são três ou mais, e que possuem alguma forma de institucionalização operacional, um secretariado, uma sede, funcionários permanentes, ou alguma combinação dessas três opções. Então, eu acho importante, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma forma, de uma ecologia de governança, como é o termo que é usado atualmente, que ela não é universal, ou seja, a gente está falando de uma forma de governar relações que vão além da soberania dos estados, o que em si coloca esse objeto dentro de um processo histórico mais longo, então a gente está falando de um processo século XX, remete alguma coisa ao século XIX também, e como forma de organizar relações que vão além da soberania dos estados. Não é a única, a gente tem instituições informais, tem império que conviveu com estados por boa parte do período de soberania pós-viena, digamos assim, tivemos impérios como forma importante, dominante de organização das relações entre unidades políticas, e tem um grande que, por exemplo, é a emergência de redes descentralizadas, que elas necessariamente não têm nem um arranjo informal, elas funcionam através de conexões de atores. Então, é importante a gente ter um pouco essa ideia, é uma forma específica e é uma forma que não é única, mas é uma forma importante, porque, então, aí tem toda uma literatura sobre o porquê disso, a questão mais importante é que ela cristaliza uma série de procedimentos de forma de organização, facilita, os jornalistas diriam que ela facilita o uso de transação, permitem conectar ao longo do tempo dinâmicas e procedimentos, literatura do porquê, mas o ponto é que é uma forma importante. A organização típica que nós temos em mente sempre é a ONU, o sistema é o ONU como um todo, mas tem várias formas de organização, regionais, enfim, não quero entrar nos detalhes porque eu sei que esse curso já cobre em grande detalhe. ponto de vista de como estudá-las, então, eu acredito que a literatura apresente três formas de tratar organizações internacionais como objeto. A primeira é tratá-la como um resultado, como uma variável dependente de dinâmicas que são exteriores a ela, ou seja, a pergunta por trás disso é o que causa a criação de uma organização internacional específica ou, pode ser de uma maneira mais abstrata, o que causou ao longo de as grandes organizações internacionais que foram criadas nos décadas de 70, por exemplo, as regionais, ou a onda de organizações internacionais que foi criada no pós-segunda guerra mundial, ou a onda de organizações que foi criada no final do século XIX. Então, esse é um tipo de pergunta que tem uma série de respostas e teorias que são mais propícias para ela, que a gente vai discutir, eu vou discutir com elas em breve. onde a gente utiliza elementos do mundo e teorias para explicar, para entender organizações internacionais como um fenômeno a ser explicado. Uma segunda maneira de entender organizações internacionais como um objeto de pesquisa é como uma chave explicativa, esse é um processo, essa é uma perspectiva que ganhou muita força especialmente no pós-segunda guerra mundial e depois seria de novo nos anos 90, aí é uma questão mais de dinâmica da evolução das disciplinas de organizações internacionais que a gente pode conversar depois, mas o ponto é como a existência de organizações internacionais específicas afetam fenômenos que são externos a ela. Então, vira um pouco a chave, vira variável independente para vocês quiserem usar essa linguagem de variável dependente e independente. A gente está falando aqui de processos de resolução de conflitos onde organizações internacionais operam, de comércio, liberação comercial, liberação de processos financeiros, democratização, então a ideia é entender como as organizações internacionais que existem no mundo, elas afetam processos que, dos quais não ocorrem internamente a elas, elas ajudam a governar, então entender os efeitos governativos das organizações internacionais. se eu estiver falando muito rápido, por favor, o Zé Renato ou o Nicolas também está com o vídeo aberto, só me avisa que eu dou uma diminuída porque eu tenho esse hábito de falar rápido. Fica à vontade, muito rápido. por favor, me avisem que eu dou uma parada, quando eu lembro de falar devagar, eu falo mais devagar. Então, por fim, o terceiro recorte, o terceiro forma de pesquisa que existe na literatura, e de novo, isso aqui são três arquétipos, então existem variações, muitos trabalhos combinam essas diferentes formas, mas são maneiras de ajudar a gente a pensar vocês quando forem fazer o TCC ou quando forem fazer a contribuição entre vocês no projeto de IC, a pensar esse objeto de pesquisa se for do interesse de vocês. Então, esse terceiro arquétipo, o terceiro tipo ideal é o de OI como recorte analítico, então a ideia é entender por dentro das organizações internacionais como elas funcionam, como elas processam, como elas são estruturadas, como elas processam a produção de suas regras e de sua governança, como elas processam o que vem de fora delas, digamos assim, e produzem resultados governativos. Então, eu vou discutir agora basicamente essas três perspectivas ligadas com algumas peças da literatura mais relevantes sobre o I, e a gente pode seguir discutindo outras coisas mais. Então, aqui, eu gosto de visualizações, aqui, você está dizendo o que eu acabei de dizer em gráfico, então, entender como algo que pode ser estudado a partir do que causa elas, seus efeitos e seus processos internos, ou alguma combinação dos três, ou os três, dependendo do trabalho, trabalhos que focam no coração inteira e acabam tendo essa dinâmica completa, que são trabalhos mais, de caráter mais descritivo, por ver se tem um valor igualmente relevante. Então, aí como resultado, o grande exemplo dessa literatura é o trabalho sobre hegemonia, o trabalho sobre hegemonia, especialmente o trabalho sobre hegemonia inglesa e norte-americana, eles tentam entender como dinâmicas de poder e as visões de mundo dos agentes mais poderosos determinam a maneira como organizações internacionais e instituições em geral, uma organização internacionais em específico vão ser estruturadas. O trabalho que estou exemplificando aqui é o trabalho de um professor da Universidade de Queens chamado John D. John Akeberry, que a tradução desse nível chama Após Vitória. Então, a ideia dele é seguindo a ideia de outros como Robert Kupin é de que grandes guerras produzem uma oportunidade de reorganização do sistema internacional, justamente do que as OIS fazem, que é prover uma alternativa, uma forma de organização das relações além da soberania dos Estados, e que nesses momentos após grandes guerras surge uma oportunidade para que o grande vencedor venha e construa uma instituição a partir da sua visão de mundo. E isso é determinante para a gente entender, por exemplo, por que nós temos um sistema de conserto após as derrotas napoleânicas, nós temos o modelo de economia liberal do final dos anos do século XIX e por que a gente tem a famosa, agora, o nome da moda a ordem liberal internacional, do pós-segunda guerra mundial, e de certa maneira, inclusive, o seu processo de liberalização mais intenso após o final da guerra fria. Então, essa é um pouco uma maneira, tu entende a construção e a transformação de organizações internacionais a partir de poder, de dinâmica de poder de caráter material, e aí o link entre eles é um pouco ideacional. Existe uma literatura crescente com a qual eu dialogo um pouco, que busca entender a construção de organizações internacionais para os processos um pouco mais difusos, onde não tem necessariamente um grande agente, mas tem hierarquias internacionais que estão acontecendo, por exemplo, tem uma discussão crescente sobre a influência de caráter racializado dessas organizações internacionais, o caráter de gênero, sobre colonialismo, que, digamos assim, ele vem traduzido através de hegemonia, de império, mas agora tem uma literatura crescente chamando as coisas pelo seu nome, por exemplo, o seu colonialismo. Existe uma literatura interessante sobre línguas e como o processo de tradução para as línguas dominantes das organizações internacionais faz parte, ajuda a moldar a maneira como as organizações funcionam, é uma literatura muito interessante que eu posso indicar artigos específicos sobre isso, acho que não conhece nada em termos de livro, mas tem coisas em termos de artigo, e normas, que aí tem uma série de trabalhos, especialmente a partir dos anos 90, que buscam entender como normas específicas são impulsionadas em instituições e modelam como elas organizam o trabalho, os trabalhos, por exemplo, da Marta Finemore, que é professora da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, é talvez a grande referência nessa perspectiva, entre outros. Em termos de OI como chave explicativa, eu também acabei colocando a professora Marta Finemore como um exemplo aqui, porque esse trabalho dela é um pouco o foco como organizações internacionais acabam moldando a maneira como os interesses nacionais de grandes potências se desenvolvem, então ela faz todo um estudo de como um processo de como essas organizações recebem normas, elas consolidam normas e depois elas vão influenciar, inclusive as grandes potências que foram cruciais na sua criação. Aí tem toda uma literatura sobre isso, tem a literatura sobre, por exemplo, na parte de economia e política nacional, de, por exemplo, os trabalhos inspirados e relacionados com o trabalho do Robert Kilhane sobre, por exemplo, a ideia de uma pós-hegemonia, after-hegemonia, no sentido que as organizações criam incentivos por si só que vão além dos estados que as criaram e fazem com que as pessoas se investem, criam, digamos assim, uma demanda por instituições que têm as funções que elas exercem e com isso elas têm uma série de efeitos colaterais, como, por exemplo, produzindo mais especificamente liberalização econômica. Essa é uma perspectiva, mas o foco aqui normalmente é associar as organizações internacionais com seus efeitos. A literatura é gigantesca sobre organizações internacionais e democratização, que traz, remonta ao trabalho do Emmanuel Kant sobre o que ele chama de o tripé, o tripé como é que é? O tripé de Kant, que é o que que está na base da ideia da paz democrática, que não é essa paz democrática, é o cosmopolitanismo, a democracia, o regime democrático, o comércio internacional e a ideia que esse cosmopolitanismo ele é produzido, ele é, a manifestação dele são essas organizações internacionais, essa forma de Estado Mundial, digamos, essa forma diluída de Estado Mundial que são as organizações internacionais. Então, tem todo um estudo sobre isso, tem estudo, como todo debate sobre democratização e comércio, democracia, organizações internacionais, tem debate, é um debate que a evidência é, é, é disputado, tem bastante, bastante, literatura confirmando essas, essas relações, mas ao mesmo tempo tem uma série de, 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 que eles chamam em estatística de confounders, né, de coisas, outras coisas que estão no meio que é difícil de isolar as causalidades, de entender os processos, os mecanismos internos de cada caso, enfim, tem, dá uma disciplina inteira, então não vou entrar nos detalhes, mas é um exemplo importante de como organizações internacionais podem possuir efeitos, efeitos sobre, sobre dinâmicas que são externas a elas. Bom, já comentei sobre produção de normas, né, aí talvez a grande, a grande chave é, além do trabalho da, também é o trabalho dela, mas é a ideia de normas, de empreendedores de normas, então as organizações que criam esse espaço para que pessoas que não necessariamente são poderosas, elas possam, através das dinâmicas internas, das instituições produziam uma inovação normativa e essas organizações internacionais formam uma maneira dessas inovações normativas se difundirem para outros estados, né, então elas são um veículo que tem alguma autonomia, né, na explicação dinâmica de mundos de normas. Também tem uma literatura toda específica sobre isso, que quem tiver interessado a gente pode conversar mais. sobre comércio internacional, essa é uma literatura clássica de economia internacional, né, não só comércio, mas finanças, né, toda a harmonização de regras, essa lógica foi trazida disso, e como facilita transações econômicas de maneira geral. E, por fim, outro exemplo, isso que, por exemplo, são exaustivos, eu acho que tem muito, mas foram os que eu pensei enquanto eu falei para preparar essa conversa, resolução de conflitos, né, então, essa talvez seja a função inicial de arranjos como a Liga das Nações e a ONU, que é conseguir mitigar conflitos, e aí tem toda a literatura mais recente, mais recente, dos anos 90 em diante, sobre não mais, a ONU mudando esse arranjo de resolução de conflitos entre estados, e direitos potentes primeiro, depois entre estados, de maneira geral, e agora focando em, por exemplo, de operações de paz, especialmente, não necessariamente em guerras entre países, mas também em guerra civil, por exemplo. Então, são algumas das dinâmicas que focam nessa OIS, nas OIS, como uma uma chave explicativa, como uma variável independente, né, em termos de teorias também, tem teorias, desde teorias construtivistas, que foram, por exemplo, teorias focam enormes, até foram teorias extremamente racionalistas, como, por exemplo, a maneira como OIS permitem, facilita o custo de transação, por exemplo, e que tem impacto sobre resolução de conflitos, democratização, e comércio nacional, por exemplo. Então, essa é o segundo eixo, digamos assim. E o terceiro eixo é, opa, repeti o título, desculpa, aqui seria para ser OIS como, não controlada explicativa, mas como, como arenas, né, como OIS em si mesmo, entender elas, elas como objeto mais interno, focando nos seus processos internos e não na sua relação com coisas que são externas a elas. Então, digamos assim, produz ela como objeto, né. A forma tradicional, que é assim que foi fundada a literatura sobre ONU, especialmente no pós-segurda-guerra mundial, a revista International Organization, foi criada um pouco com essa pegada, é entender como isso funciona, descrever estrutura, descrever procedimento, descrever processos deliberativos, descrever a maneira como elas lidam com obediência e desobediência em suas regras, né, compliance, e aí tem uma literatura gigantesca, comparativa especificamente, focando as várias formas de organização. Então, a ideia aí é o AIS como forma organizacional clássica, lidando com uma parte dessa política que lida com sociologia, que dialoga com sociologia organizacional, administração pública, essa perspectiva. essa é a literatura, por exemplo, que vai tentar expandir o escopo de diversões internacionais para entender, por exemplo, arranjos informais, arranjos de geometria variada, coalizões ad hoc, todas essas dinâmicas. De maneira relacionada, existe a ideia de AIS como disputa de poder, né, e aí eu acho que o trabalho mais interessante que vem sendo feito sobre isso, tem vários interessantes, mas no meu curso pessoal, eu trabalho sobre a teoria de prática, teoria da prática, não sei exatamente como traduzir, que é inspirada entre o trabalho de outros, principalmente o trabalho de Pierre Gaudiot, que esse livro que eu estou mostrando aqui, chamado International Packing Orders, que é, Packing Orders é a ideia de hierarquia, literalmente, é um termo para dizer, é literalmente a hierarquia entre as galinhas, de quem bica quem, como formar quem é o galo maior, e a ideia, essa analogia ele usa para entender como é que funciona a prática e a política de democracia multilateral, analisando a exaustão processos internos da ONU, então a ideia é de como é que delegações distintas ocupam posições de maior ou maior relevância na ONU, e que determina alguns profissionais terem posições, sentarem nas principais mesas de negociação, e aí ele vai além da explicação tradicional de poder material e mostra como tem uma série de performatividades, como tem uma série de outras formas de capital, que ele usa um pouco para, que ele usa essa perspectiva do Bourdieu, para entender como isso funciona e como isso funcionou, então essa literatura de prática, ela tenta entender literalmente como os indivíduos praticam a política internacional, seja em negociações, seja nesse caso em organizações internacionais, tem uma série de burocratas e diplomatas que se reúnem lá e interagem, e essa interação ela é estruturada e produz resultados de uma série de maneiras que vale a pena ser estudado. Da mesma forma tem a literatura sobre expertise, como atores não estatais conseguem moldar o que é considerado conhecimento válido para informar a política das organizações. Também é relacionado com essa perspectiva de campos de poder, de entender como campos de poder, onde vários capitais diferentes, várias formas de recursos simbólicos e materiais interagem. Deixa eu só ver aqui, acho que esses slides estão com um problema deixa eu passar para o próximo de repente eu apaguei o slide certo eu tinha desculpa mas vou tentar me lembrar as outras dinâmicas acho que a questão de burocracia de formas internacionais acho que eram essas as principais dinâmicas mas a ideia de maneira geral é entender esse processo de como ela recebe elementos são externos a elas e devolve processos governativos para fora como se criam nesse processo assimetrias esse é um ângulo digamos assim um ângulo mais formalista que está ligado a entender mais de uma maneira cooperativa como as distintas formas de se organizar a política internacional e é uma outra perspectiva que é um pouco mais agonística que lida mais com conflito com hierarquia e tenta entender como essas organizações transformam dinâmicas de poder internamente então esses são os três eixos que acho que a literatura costuma identificar então eu vou discutir agora no final deixa eu só fazer um parênteses como é que tu pensou de tempo em termos de intervalo para me organizar se eu divido agora se a gente conversa agora e depois a gente discute mais bom enfim podemos ir até as 16 16 e 20 minutos mas se quiser fazer um intervalinho fica tranquilo se quiser fazer um intervalo às 15 horas às 15 horas às 15 e 5 fica tranquilo agora são ah tá desculpa na verdade você está às 5 horas aí né adiante só para fazer matemática básica aqui é tá é 5 19 aí né 19, 38 é isso mesmo agora isso agora são quase 3 né quase 15 é isso aqui é 14, 38 e aí 19, 38 é isso mesmo né isso isso tá então vou tocar sim pode tocar mais uma meia hora pelo menos isso sim aí depois a gente faz um intervalinho rapidinho tá bom então tá bom desculpa desculpa gente uma parada mas foi uma parada quando agora vou mudar e vou tentar discutir um pouco da pesquisa que eu fiz como exemplos exemplos de de como essas de como a gente pode pensar agressões internacionais é antes que a gente vá para a discussão mesmo é com vocês é então a minha pesquisa de autorado desculpa esse monte de manchetes em inglês mas é um pouco esse debate novo sobre a China né e os Estados Unidos como tiver vivendo uma nova era de potência de competição de grande potência né tem algumas frases aqui ontem a a guerra fria de ontem mostra como combater a China hoje então essa essa questão entre nós estamos vivendo uma competição hegemônica e isso reativa entre China e Estados Unidos e a gente precisa entender é a chave para entender isso é a guerra fria então um pouco um pouco na minha tese de autorado eu quis entender como a hegemonia estrutura relação em relação entre não só entre os hegemonos e os seus e os seus subordinados mas entre distintos centros hegemônicos e a maneira como eu como eu fui lidar com esse com essa com essa questão ela remete ao tema da aula de hoje que é no meu caso a ideia é entender organizações internacionais como um algo a ser explicado né então eu não vou entrar no detalhe dessa dessa parte ligada à China nem vai ter botado aquele monte de 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 acabou não é o foco de hoje mas a ideia é que organizações internacionais elas estruturam a ordem internacional e elas criam vínculos entre não só entre os hegemonos e os seus subordinados mas entre todos os países que estão lá presentes que estão presentes fazem parte dessa ordem então a ideia é que por trás disso é que organizações internacionais desculpa hierarquias internacionais relações hierárquicas que produzem soberania assimétrica entre países isso pode ser relações econômicas ou militares no meu caso eu focava em dinâmicas por exemplo dependência comercial dependência de ajuda humanitária dependência monetária do lado econômico no lado militar dependência em alianças presença de bases militares e dependência de dependência para suprimentos de armamentos de que esse tipo de relações não seriam que essas específicas foi uma maneira que eu tive de operacionalizar essas relações elas criam digamos assim o quão grande vão as vou botar uma palavra melhor agora as garras digamos assim do hegêmono para onde vai os pilares da sua capacidade de influenciar atores como a gente vê por exemplo hoje no caso da Ucrânia claramente uma relação pautada nesse tipo de relações nesse tipo de interações entre os Estados então a ideia é que uma hegemonia ela está sempre pautada nesse tipo de relações uma vez que seja formalizada numa noção de império como era tradicionalmente mas que é o meu foco principal no pós-seguida mundial isso se traduz em relações de soberania desigual entre entes soberanos então são relações hierárquicas informais hierárquicas de fato não de julho e a ideia relacionando bebendo digamos assim de teoria de redes é que essa dinâmica ocorre por uma coisa chamada de lei dos laços fracos por assim dizer ou transitividade tem uma série de maneiras que a literatura chama isso que é a lógica de o amigo do meu amigo é meu amigo digamos assim então a ideia é se eu tenho laços fortes com o Zé Renato e com eu vou citar ou vou inverter tenho laços fortes com o Zé Renato assim como tenho laços fortes com com o Nicolas a chance de Zé Renato e o Nicolas acabarem tendo isso no nível interpessoal acabarem tendo uma amizade é grande tem toda uma literatura que trata isso como um bom preditor de relações interpessoais tem toda uma questão de tem um trabalho clássico sobre como isso afeta a maneira como a informação se dispersa e a possibilidade de pessoas conseguirem empregos no sentido de que como tem muitos laços muitas amizades fortes elas ficam meio que presas entre si enfim mas eu não vou entrar nisso deixar eu posso ficar falando só disso por horas é que eu acho muito interessante mas o ponto aqui é que a gente pode usar essa mesma analogia das relações interpessoais para entender como Estados Estados que respondem quando esses laços não são apenas fortes mas verticalizados eles são eles têm uma influência eles são eles estão impelidos digamos para uma série de matérias serem seguirem serem influenciados ou poderia ser uma loja de comando dos das potências centrais das hegemonias e a lógica por trás disso é que isso cria espaços né para que se estabeleçam laços fracos entre os subordinados e o principal mecanismo para isso é a criação de instituições então o meu argumento digamos assim parte do meu argumento sem a questão interna da hegemonia sem que a gente tem que chegar na questão de interação entre hegemonias é que a gente consegue explicar a criação de instituições internacionais de maneira geral através de relações hierárquicas entre países aí pronto a relação isso acaba se relacionando com hegemonia no sentido de conforme essas redes vão se sobrepondo criam situações de conflito e dinâmicas e complicam as dinâmicas governativas dessas ordens enfim daí na minha pesquisa mesmo eu discuto eu comparo essas estruturas na Guerra Fria atualmente um exemplo interessante disso é a própria questão da Ucrânia atualmente que é claramente uma sobreposição de laços hierárquicos que se relacionam com a criação da guerra inclusive também de ordens institucionalizadas que também estavam sobre a possibilidade de se sobrepor com a questão da expansão da OTAN mas aqui o foco é a criação de organizações internacionais em si então uma parte da minha pesquisa foi investigar isso empiricamente então comentei já que eu tinha essas medidas de hierarquia e aí eu mapeei elas ao longo do tempo aqui são três como é que se chama três recortes dessa rede em três décadas em três momentos diferentes nela de sua evolução a gente pode ver a rede russa e a rede americana bastante separadas ao longo da Guerra Fria e agora uma rede americana e chinesa é muito mais irredada o que o argumento estrutura de maneira diferente a possibilidade de competição entre esses países e também a forma de gestão das organizações nas quais eles fazem ambos partes mas de novo voltando para o ponto específico sobre organizações internacionais o que eu parte da parte da uma etapa nesse argumento é a ideia de que essas organizações internacionais estruturam a criação de organizações então eu fiz um estudo de como essas organizações como laços entre países para os países serem partes da mesma rede eles terem esse triângulo aqui ajuda a criação de fechar esse triângulo através de uma organização internacional então dois laços hierárquicos ajudam a criação de uma organização internacional e eu fiz isso para organizações internacionais com uma base de dados daquele correlates of work que eu comentei antes a gente pode ver que existem 74% das diades que possuem laços hierárquicos possuem também uma relação de geogração internacional e a mesma coisa vale para hegemonas que são onde um é subordinado ao outro e eles não se relacionam eu não entendi nesse detalhe mas eu posso explicar depois quando tem mais de um hegemona fazendo parte da mesma ordem de um hegemona subordinado ao outro e também quando tem aquele caso que eu expliquei antes do triângulo se fechando e o mesmo vale para acordos de cooperação de defesa que é esse ACD e para acordos de preferência comercial que é esse ACP claro de uma maneira de uma maneira menor enfim esse é um pouco do resumo de explicar organizações internacionais através de hierarquias essa é uma maneira que eu fiz no meu doutorado uma segunda um segundo exemplo a partir da minha pesquisa do pós-doutorado é a questão da Amazônia a gente tem a gente teve a vinheta que eu tive para começar na minha pesquisa é um pouco essa dinâmica de agosto de 2019 a gente tem esse alarme do mundo sobre a Amazônia sobre os focos da Amazônia um alarme justificado por sinal Macron tem essa foto errada não era do caso na época mas o ponto que a tensão internacional foi grande é nesse contexto que tem a frase do tem essa frase do Macron comentando nossa casa está pegando fogo literalmente a floresta amazônica os pulmões do planeta que produzem 20% do oxigênio mundial está pegando fogo é uma crise internacional membros do conselho do dia 7 vamos discutir essa emergência essa emergência de primeira grandeza nos próximos dois dias então essa chamada a tensão internacional da Amazônia que não é uma novidade mas que teve saliente especial também dadas mudanças governativas que o governo Jair Bolsonaro lá introduziu no seu primeiro ano de mandato e seguiu introduzindo depois mas o que é interessante para mim não é necessariamente isso é que duas semanas depois na porta do lado todos os sete aliás seis chefes de estados mais o ministro da Associação Exteriores do Brasil o Ernesto Araújo se reúnem em Colômbia em Letícia na Colômbia desculpa para criar uma resposta conjunta para essa crise e eles fazem uma esforça que o primeiro elemento é reafirmar a defesa da soberania e a autonomia da região para discutir isso ou seja não foi necessariamente uma ideia de solidariedade para um problema que talvez afete os fogos da Amazônia que estão na Bolívia que estão no Paraguai tem o interesse coletivo desses países de atrair por exemplo recursos internacionais para melhorar essa capacidade de governança e tem uma série de divergências a gente viu o Evo Morales e o Ernesto Araújo na mesma foto mas eles ainda sentiam uma força algo puxou eles a se reunir e dar uma resposta podia ter havido críticas dos países amazônicos ao Brasil poderia ter havido silêncio mas não houve uma resposta coletiva e aí a minha pergunta é o que motivou a minha empresa de doutorada e por que que força é essa que que faz os países amazônicos agirem coletivamente e se eles agem mesmo esse foi um exemplo anedótico mas existem algo sistemático em relação a isso e aí um pouco eu usei essa chave para entender o processo de criação da Amazônia como uma região na política internacional o foco de análise foi o acordo de cooperação da Amazônia então parte de castrear esse processo de entender como o padrão que eu vi nisso é que conforme a Amazônia ganha essa aliança internacional há uma reação dos países domésticos dos países que têm sobre a Amazônia de tentar manter o seu de tentar se organizar como um grupo para manter sua capacidade de determinar quais são sua soberania sobre a Amazônia sua capacidade de determinar que tipo de políticas são aplicadas ou não à região e isso é algo que evolui do regime militar para a democratização e passa pela digamos assim boa parte do e ganha em mão com diferentes contornos e capacidades de produzir políticas públicas melhores ou piores mas a questão não é essa a questão é essa ideia de botar a soberania coletiva desses países sobre o ecossistema como uma peça central na evolução do regionalismo e é interessante que me pareceu impressionante interessante porque tem toda uma crítica ao TCA como ela é pouco capaz de produzir convergência de política ou seja teve muito mais uma dinâmica bilateral ali quando o Brasil começa a introduzir o sistema de mapeamento por satélites difundir esse político dos países mas onde a OTCA vai muito a reboque dos países mas me pareceu que essa função da OTCA como garantidora da soberania como forma de organização da soberania dos países perante atores externos pareceu uma dimensão que era subanalisada então um pouco o meu foco então tem um dos papers ele analisa esse processo a evolução e tenta pegar os mecanismos mesmo de como a saliência internacional da Amazônia pauta a evolução da instituição e o meu o outro paper que está publicado posso mandar a cópia para todos vocês ele é de acesso livre desculpa que está em inglês mas ele busca entender como é que regiões emergem o que são regiões como é que elas surgem na política internacional e quais os efeitos desse surgimento então uma dessas dimensões é o regionalismo que é a definição das fronteiras de uma região através de uma instituição então foca para essa questão das instituições como um objeto de pesquisa e o meu argumento é que existe sempre uma é sempre uma 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 um enredamento dentro do processo de regionalismo de criação de instituições de definição de dentro e fora quem é incluído quem é excluído com o processo de regionalização que é de densificação de relações e essa é uma perspectiva tradicional na literatura sobre regionalismo né especialmente na neopuncionalista que pensa essa essa linha do meio né onde tem as duas coisas indo juntas especialmente um foco comercial e também de relações sociais então você cria uma instituição que facilita é é liberação liberalização de pessoas e bens isso cria densificação de relações e um ciclo virtuoso ocorre mas o que se ignora é que tem uma uma série de outras variações de como a organização pode funcionar como regiões podem funcionar tem regiões que funcionam de facto né ou seja por exemplo uma região metropolitana como a de Porto Alegre né ela não tem uma autoridade própria né ela tem até tem ela é uma zona né mas ela não tem uma autoridade robusta própria e normalmente as regiões metropolitanas elas primeiro são elas surgem como uma uma série de processos de densificação de relações sociais né urbanas nesse caso para depois ter uma autoridade é uma instituição que delimite sua entrada e normalmente ainda assim o seu começo e fim não é bem delimitado né às vezes tem parte de uma cidade tem uma zona rural que não é integrada e tem uma zona uma zona urbana de diferentes cidades que é integrada um exemplo mais próximo das relações internacionais que seria mais um pouco mais institucionalizada é a ideia de complexos regionais de segurança e outras coisas que tem esse mesmo caráter sem uma instituição necessariamente às vezes as instituições necessariamente sempre mas são processos de securitização que linkam regiões e criam um todo um outro exemplo onde tem só instituição é o que a literatura vem chamando de regionalismo zumbi né que são essas organizações que elas existem elas até se encontram às vezes elas têm membros mas elas não geram nada tipo nenhum processo nenhum resultado governativo elas não geram integração comercial elas não geram coordenação de esforços securitários não geram nada então a ideia é que se a gente entender seus processos como processos que eles sempre tem alguma combinação mas com variações diferentes a gente consegue entender uma variedade uma uma gama maior de processos de criação de regiões e aí a Amazônia surge nesse caso como um regionalismo coalizacional então a ideia é que ela não produz relações no chão mas ela produz coordenação política e isso é importante por exemplo para os fins dessa organização ela não é menos capaz porque ela não produz organização o ponto é que os estados nunca quiseram que ela produzisse isso necessariamente ou então pelo menos quiseram que ela produzisse dentro com um nível muito baixo de autonomia para o secretariado então eu passei a estudar como os países então eu estou saindo da outra parte do trabalho que tenta explicar o processo de criação e evolução das instituições da organização internacional a partir dessa interação global regional para entender desculpa como a governança da Amazônia funciona no sistema das Nações Unidas então o que a pesquisa fez foi mapear entre todas as negociações das Nações Unidas desde 1992 as várias negociações que citam a Amazônia e entender como os múltiplos países interagem como eles apoiam uns aos outros como eles se juntam para opor a uma proposição de um outro país incluindo também atores da sociedade civil e a gente pode observar que os países da Amazônia eles funcionam como um hub central conectando funcionando como um bloco efetivamente e também mediando as relações está um pouco pequena essa figura mas eu posso mandar ela depois ela também está nos anexos do artigo você pode baixar conectando um outro então o Brasil e os países da América Latina a OTSA eles são esse cluster central esse grupo de atores central na rede e vocês têm à esquerda os países do norte global também na rede e a gente vê como salvo algumas exceções os países amazônicos eles mediam as interações desses países com o resto da rede com as exceções indígenas com as exceções da sociedade civil funcionando como esse controle de fronteiras reproduzindo na governança global da Amazônia as fronteiras territoriais dos países amazônicos dos estados amazônicos então produzindo digamos assim uma territorialidade nessas negociações essa é um pouco a lógica que regiões sempre sobre produzir uma forma de territorialidade mesmo que ela não seja geográfica em termos de controlar uma fronteira física enfim esse é um pouco então aí o foco já passa a ser de organizações internacionais como um objeto de pesquisa para ser organizações internacionais como um processo interno entender a Amazônia na governança internacional tem um projeto que está sendo avaliado que busca rastrear mais especificamente a evolução do discurso sobre a Amazônia nos vários fóruns e não só nas negociações aqui eu uso uma base de dados muito interessante que registra todas essas negociações posso conversar depois sobre o método que foi utilizado mas tentar entender com a documentação mais ampla mesmo como é que era o discurso dos países da arte global sobre a Amazônia no pós-segunda guerra mundial como é que esse discurso muda quando a gente entra quando a questão ambiental entra na pauta como é que isso muda no pós-92 quando a gente cria uma agenda uma agenda de governança ambiental mais robusta e a questão climática como isso se conecta com por exemplo a questão dos direitos humanos que foi importante a partir dos anos 80 especialmente com a questão dos povos indígenas e também dos primeiros dos primeiros dos primeiros colonos como por exemplo os seringueiros que sofriam com a expansão com a expansão que era que era que prejudicava o meio ambiente através do da pecuária e da mineração enfim essa é um pouco nesse caso todos o foco é entender uma dinâmica de poder interna ao sistema ONU nesse caso e claro nada impede entender se como essas dinâmicas vão influenciar de novo por exemplo a governança da Amazônia se elas geram funcionando como um escudo para ter por exemplo para que governos possam possam ter menos capacidade de pressão um com o outro para por exemplo adotar medidas mais ambiciosas da proteção da Amazônia tem uma série mas eu não pesquiso isso especificamente são possibilidades para usar tentei usar nesse caso nesse segundo exemplo um caso mais completo onde a gente pega as três elementos do estudo de organizações nacionais Lucas quer fazer um intervalinho rapidinho? pode ser pode ser maravilha vamos fazer um intervalinho então pessoal rapidinho já retomamos então tá bom Lucas? certo 3, 4, 5 minutinhos tá bom certo tá bom Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto